Vocês querem saber como pegar uma perereca? Uma perereca. Olha pra vocês verem que eu vou pegar a perereca. Presta bem atenção. Eu vou ensinar a vocês como pegar uma perereca. Olha, eu vou pegar ela assim. Olha meus dedos, olha meus dedos. Olha meu dedo pegando a perereca. Olha pra vocês verem, ó. Ó. Olha antes, é uma perereca. Não encosta em mim, não. Mas eu vou te pegar. Não encosta em mim, não. Mas eu vou te pegar. Peguei. Me solta. Me solta, que senão eu pulo. Abre devagarinho que eu gostei, gostei. Me pega de verdade, joga aí eu fora. Vou jogar então, fica quietinho, não mexa. Ai, me solta. Me solta. Sortei, sortei. Sortei. Me pega de novo, eu gostei. Pega de novo. Eita de... Gostei, gostei. Me pega de novo. Me pega... Tchau, tchau. Não me pega mais não. Eita diabo, aqui nesse cantinho sujo aqui.